Quem poderia dar a sua vida Pra dar a vida ao pobre pecador Quem poderia descer lá da glória Pra dar vitória, pra me dar calor Quem poderia olhar para a terra Ver que na terra não existia luz Esse alguém tinha que ser Jesus Que deu a vida pra morrer na cruz Só pra me fazer feliz Amor demais, amor demais, amor assim Somente Jesus pra morrer por mim Só pra me fazer feliz Amor demais, amor demais, amor assim Somente Jesus pra morrer por mim Só pra me fazer feliz Quem poderia dar a sua vida Pra dar a vida ao pobre pecador Quem poderia descer lá da glória Pra dar vitória, pra me dar calor Quem poderia olhar para a terra Ver que na terra não existia luz Esse alguém tinha que ser Jesus Que deu a vida pra morrer na cruz Só pra me fazer feliz Amor demais, amor demais, amor assim Somente Jesus pra morrer por mim Só pra me fazer feliz Amor demais, amor demais, amor assim Amor demais, amor assim Somente Jesus pra morrer por mim Só pra me fazer feliz Só pra me fazer feliz Amor demais, amor demais, amor assim Amor demais, amor demais, amor assim Amor demais, amor assim Somente Jesus pra morrer por mim Só pra me fazer feliz Só pra me fazer feliz Só pra me fazer feliz Amém